Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer um videozão aí que fazia tempo que a gente não tá trazendo mais, que é os vídeos de Free Fire, não é mesmo? E galerinha, hoje é um vídeo especial porque hoje, mano, na data de hoje, eu tô gravando esse vídeo dia 16 de julho de 2024, tá? Terça-feira. A Garena, agora há pouco, mandou aí pra galera, a galera que não conseguiu resgatar a camisa, mano. A camisa que todo mundo tava querendo, a camisa da Falcons, já está disponível, tá? Deixa eu baixar aqui um pouco o volume do meu jogo aqui, só pra falar aqui com vocês, ó. Deixa eu baixar aqui, já tá baixinho aqui. Então, galera, a Garena mandou aí nos correios, se você não viu ainda, mano, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não checou, entra no seu Free Fire agora, tá? Se você estiver jogando, já fecha o Free Fire e entra novamente, vê se tem atualização e vem aqui nas caixinhas dos correios porque a Garena mandou aqui, ó, pra todo mundo, mano. Camiseta da Falcons na área. Devido a problemas técnicos, a camisa Falcons não foi entregue durante a transmissão da grande final da ECW. Mas fica tranquilo, ela é toda sua, mano, tá aqui, tá? E também tem esse aviso aqui que chegou ontem, né, que foi a votação aí, que muita gente tá falando que essa votação foi roubada, né, que a calça angelical dourada estará disponível a partir do dia 19 de julho no Token Royale, ou seja, no Token Robale, né, aqui da Garena. Mas é isso, moçada, então resgata aí sua camisa, já vou resgatar aqui a minha, coletar e já vou equipar pra ver como que ela vai ficar aqui no meu personagem. Olha, mano, como ficou da fora, mano, que ficou muito top. Apesar de eu não estar jogando muito Free Fire, galera, mas tô sempre aqui coletando essas coisinhas que chegam aqui pra gente, mano. Infelizmente aí a tela vai ficar virada, mas olha aí, mano, a camisa tá bem da hora, bem bonitona aí, ó. Olha aí, ó, Falcon Champions 2024. Tem os detalhes bem da hora, mano, a camisa tá muito bonita, moçada. Então resgata sua camisa aí, já deixa aquele likezão, se inscreve. E se você quer ver mais vídeo Free Fire, comenta aqui, mano, que que sabe a gente se anime e traz mais vídeos aqui pra vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu, fui!